Se quiser jogar, vem, mas tem que achar, vem, vai... Fala, cabocada no YouTube! Estamos aqui trazendo a coreografia, mas vamos ver se não, pra vocês. Agora tem passo a passo, vai lá no passo a passo, que vai ter coreografia. Estou aqui com o meu amigo Thiago, vai gravar com a gente. Se inscreva, curta o vídeo e comenta. Vamos lançar, vamos lá! Se quiser jogar, vem, vai te encascar, vem, vai ser assim, no, 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 no. Se quiser jogar, vem, vai te encascar, vem, vai ser assim, no, 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 no. E tu lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave, dame. E assim, eie, 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 eie. Báilame que quiero verte, boza conmigo en sexo. No se si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte, boza conmigo en sexo. No se si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, tu, tu mereces. Que te diga el oído, las cosas que me exitan. No caminho necessita, baby Não me encosta, não me veja Só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu lembro, te enroqueço Pra te palmar, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não, oh não Se queres tocar, vem Que quero tocar, vem E aqui mesmo, dá-te louco Não digas que não Báilame que quero Vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, vem Mas tem que arriscar, vem Vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não E tu lo sabes que me gustas Dale, mueva el cuerpo suave Conmigo Báilame que quero verte Boza conmigo en leite No sé si volveré a verte Pero eu vou aliviar